Esse é meu ano de GGT da Beru 11 Pra mim é que é foda GG e orelha 074 Vem pro baile da plataforma que é Nós que tá no toque vem dar pro menor de eco Trajado de la coxa Vem pro baile da plataforma que é Nós que tá no toque vem dar pro menor de eco Trajado de la coxa Trajado de la coxa Vem dar pro menor de eco Trajado de la coxa Vem dar pro menor de eco Trajado de la coxa Vem dar pro menor de eco Trajado de la coxa Ela pode comer no da boca E piranha-bara da queda, em troca, de lança, queda, em troca, tipo, do are Alice E faz achereio, em andia, parcela, achereio, parcela, achereio, parcela, achereio E parte a xerê 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 E esse que é meu mano de jeito é filho da Verão Onze E o que é puta? E parte a xerê 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 Se inscreva no canal